Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker que garante a você grandes ganhos e pagamentos rápidos. Temos aqui o nosso cupom, que é Godoy1x, pra você aproveitar, fazer o download. O link tá na descrição do vídeo, você faz o depósito e garante aí bônus em dobro. Aquilo botou R$200, retorna R$400, R$400, R$800, até R$1.500 de bônus. Pra alguns jogos entre Manchester United e Chelsea, e também jogos da Libertadores, né? The Strongest e Fluminense, Fluminense joga na Altitude. Metropolitano e Internacional. Então você pode aproveitar aqui o cupom aqui do nosso canal, pra garantir esse bônus em dobro com Godoy1x, na 1xBet. Link na descrição e do nosso comentário fixado aqui, beleza? Bom galera, vamos lá, vamos falar sobre esse empate do Flamengo, que é um empate nada bom, né? Porque assim, se havia o desejo, eu acho que desejo, perspectiva de vitória, isso parte mais de fora de campo do que dentro de campo. Parte mais fora de campo na arquibancada, né? É mais ali de nós torcedores e tal, do que propriamente dentro ali do departamento de futebol do Flamengo, dentro dos jogadores de comissão e etc. Mas enfim, se havia, né? Aquela esperança, aquele fio, né? De que, poxa, se vencer, o Will Blenzy, você pode garantir ali a primeira colocação ali no grupo, pode tentar peitear por ali. Agora praticamente está descartado, né? O Flamengo com 5 pontos, agora pega o Haas e o Haas... Então assim, fica bem difícil agora. O Flamengo, agora o pensamento é, a realidade é, ganhar, vencer, jogar para se classificar. Porque é a classificação que está em risco, né? Vamos falar sobre esse empate, o Flamengo empatando ali com o Will Blenzy, mais uma, né? Pode anotar aí na sua agenda. Mais uma partida, assim como o Bahia, mais recentemente, o Maringá, no jogo de ida, onde é um Flamengo indolente, sonolento, preguiçoso, indiferente. Só que agora com um requinte a mais colaborado, né? Com o Sampaoli, que é o requinte de um flagrante jogador que vai jogando pelo nome, que é o Vidal. O Sampaoli ali colocando o Vidal. E o Vidal numa outra órbita, né? O Vidal usufruindo dos minutos como atleta profissional, jogando ali no... é o Astro Nacional. Já está num outro momento, né? Um sentimento mais... é o Global Trotters que não dá espetáculo. Mas já é mais um nível ali Global Trotters. Não é à toa que quando sai de campo sai sorrindo, está sempre ali sorrindo. E não tem porquê de reclamar, evidentemente, é um felizardo. Bom, plano de jogo não deu certo. Um Flamengo extremamente sonolento, né? Isso aqui é como a gente imaginava, né? O Flamengo em campo, com ali o Fabrício Bruno, Davi Luiz e o Filipe Luiz saindo jogando, né? O Filipe Luiz retornando, saindo ali com a linha com três. Thiago Maia mais à frente, Vidal Gerson e bem espetado lá o Cebolinha. Mais à frente ali ainda tinha o Varela espetado pelo lado direito, não apenas o Cebolinha, né? Mas espetado. E o Pedro. Pedro ali como homem de referência, mais uma vez completamente desconectado do jogo. Com o Will Blance, onde tinha o nível ali, né? Era clara a ideia, né? Jogar ali no 5-3-2, tentar diminuir o espaço, jogar no contra-ataque, o que vier a ser lucro. Porque o Will Blance sabe de todas as suas fragilidades, são comprovadas. É o décimo segundo do Campeonato Chileno, de 16 equipes. Então o Will Blance tentou ali sobreviver contra o atual campeão. Só que o Flamengo não está respeitando isso aqui. O Flamengo está jogando com isso aqui. joga com uma soberba desgraçada, e acha que isso aqui, por ser o campeão, está com a barriga cheia, por ser o campeão, acha que vai jogar sozinho. Está jogando com isso aqui, na camisa, só. Mas não respeita isso aqui na camisa. E o Blance, quando o Will Blance percebe, aí ele tenta começar ali, e até, coitado, os caras devem até ter lamentado no final, né? E só conseguimos ali o empate, né? E aí o Flamengo, quando joga ali na direita, com o Varela, não tem apoio, né? Porque o Vidal não apoia, o Vidal não se associa, e o Vidal não se aproxima, o Vidal não arma, o Vidal não desarma. Mas ele tem a chancela do patrocínio ali, do financiado, né? É o jogo festivo financiado pelo Sampaoli. Então o Sampaoli não tem o que reclamar. Depois a gente vai falar sobre, vai sair o vídeo hoje, 6h30. Já pode vir aqui conferir, 6h30. Que a gente vai falar sobre a questão da coletiva, porque o Sampaoli fala uma coisa e está fazendo outra. E o Felipe Luiz deu uma declaração que não bate com o que o Sampaoli tem falado. Então a gente vai falar 6h30. Pode chegar junto aí, 6h30 a gente está falando sobre isso. E aí a gente vê, né? O Varela fica sozinho. Então o Flamengo, assim, era um Flamengo bem, bem inofensivo. Mas que conseguiu. Abriu o placar lá, o Gerson Dalla despeita, o Desvia, o Gabigol ali fora da área. Abriu um a zero, uma jogada meio aqui, no meio do acaso ali. Mas abriu um a zero, que já é o suficiente, cara. Nessa questão de um adversário extremamente frágil, que é o Will Blancy, já é uma larga vantagem para você conseguir ampliar ali e acabar o jogo. Porque é um jogo simples. Pois bem, no segundo tempo o Flamengo retorna com o mesmo time, o Sampaoli não faz nenhuma modificação. O Flamengo já é um pouco mais atrás, não consegue... Contra-ataque não tem, né? Não tem contra-ataque, né? Porque assim, é aquilo. Tem muitos jogadores de seleção, mas só que para dar status. Que já passou para a seleção de Copa do Mundo. Tem Varela, que é de Copa do Mundo. Davi Luiz, que é de Copa do Mundo. Felipe Luiz, de Copa do Mundo. Vidal, de Copa do Mundo. E Pedro, de Copa do Mundo. Mas só para dar status. Ninguém vai decidir nada, assim. Mas aí, não consegue nada. E aí o Blancy começa a crescer na partida e o Flamengo toma um gol de pelada. É mais um gol de pelada. Aquele mesmo caderno que você tem dos jogos indolentes, vira a página. Você bota lá, você está marcando lá os gols de pelada. Isso é gol de pelada. É um desrespeito. Primeiro que o Gerson toma ali uma cutucada, desarma. Desarma. Cai lá. Aí o Vidal, como está no jogo festivo, jogo festivo ninguém vai chegar firme. Tá certo. A postura do Vidal está correta. É um jogo festivo. Ele nem estica ali a perna. O cara vai. O Thiago Maia se ajoelha. Pelada. Dentro da área. Solteiros e casados. Churrascão. O cara vai lá. O zagueiro. Final de pelada. Se ajoelha. O Léo Pereira, que havia acabado de entrar, entra com o pé frouxo. O cara vai lá e com isso ele consegue enfileirar. Uma vergonha. O gol que o Flamengo sofre, uma vergonha. Que dá o empate. Um a um ali para o Wilbrense na ocasião. O Wilbrense dá até uma animadinha. Tenta criar algumas situações. Não consegue ali. E o Flamengo no último lance. Porque aí o Flamengo é aquilo. A soberba é aquele, né? Agora eu quero jogar. Agora eu não quero jogar. Aí ele dá uma acelerada. Tem algumas modificações do time. Coloca lá o Ayrton Lucas do lado esquerdo. Coloca o Vitor Hugo. O Sampaoli promove, né? Faz algumas substituições. O Fabílio e o Bruno vira ali o lateral direito. O Léo Pereira faz com o Davi Luiz a dupla de zague. Enfim, com algumas mexidas. Tira o Cebolinha e tal. Mas vai. Vamos tentar agora. Porque é tudo muito selecionado, né? Vamos jogar. E aí o Pedro tem uma oportunidade. Desperdiça a oportunidade ali. Tentou encobrir ali o goleiro. E deu números finais um a um. Resultado péssimo. Onde nitidamente dentro de... A gente já falou isso algumas vezes. Dentro de um departamento de futebol. Onde tem um compromisso de otimização. De desempenho. Onde tem um compromisso de vencer. 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 Brigar por títulos. Sempre, né? Ninguém estar acomodado. Ninguém estar de barriga cheia. Dentro desse departamento de futebol. Haveria, evidentemente, cobrança. Haveria, evidentemente... Você tem que estar incomodado. Jogadores do Flamengo. Comissão do Flamengo. Departamento de futebol do Flamengo. Deveria de estar incomodados. O Flamengo disputou 12 pontos. Nesse grupo frágil. Um grupo que não tem nada de mais na Copa Libertadores. E ele conquistou 5 de 12. 5 de 12. E após uma atuação como essa. Contra o Imblense. Extremamente frágil. O Flamengo não consegue vencer. O Flamengo dá 3 finalizações ao gol. O Flamengo nada perigoso. O Flamengo nada eficiente. Onde nitidamente passa por um problema de plano de jogo. Passa por escolhas. Entre elas, do Vidal. É um flagrante, né? Jogando por nome. E também passa por uma questão comportamental. E esse case do Flamengo deixa o torcedor do Flamengo já de saco cheio. Porque não é a primeira vez. Não foi algo pontual. É algo que tem acontecido com uma rotina muito maior. Então é muito mais agravante. É muito mais grave. É muito mais perigoso. E tem que ser... Tem que ser... Óbvio que tem que ser cobrado. Tem que ser exigido. Tem que ser profissionalizado. Aquilo não está profissionalizado. Dentro de campo está sendo um reflexo claro da falta de profissionalização do Flamengo. Com esse ponto, o Flamengo joga agora no próximo dia 8 do Maracanã contra o Racing. E o Flamengo precisa vencer. Porque o maior vexame seria a cereja de bolo. Nesse momento, a cereja seria a não classificação do Flamengo nesse grupo da Copa Libertadores. Próximo vídeo a gente vai falar sobre as declarações do Sampaoli. Vamos falar sobre uma certa demagogia. E vamos falar sobre o Filipe Luiz. Porque afinal de contas, o Filipe Luiz acaba dando uma declaração que não converge com aquela leitura do seu atual treinador. Atual treinador. Então, galera, vamos falar aqui. Um forte abraço com vocês. Continue se cuidando. A gente vai se vendo por aqui. Um grande abraço. Até a próxima. Tamo junto. Tchau, tchau.